Um ponto separa o Vitória do G4. Rubro Negro passa pelo Boa e está mais perto da primeira divisão. Tem gente que torce com superstição e tem gente que torce com fé. Não importa de que jeito você torce. Ate fé. O leão vai subir. Ate fé. O leão vai subir.